Música Mulheres da frente e mulheres de esquerda fazendo um ato nesse dia simbólico que é o dia da não violência contra a mulher denunciando a PEC 55 porque entendemos que essa PEC que congela os direitos sociais e as políticas elas irão aumentar a violência Tem um aumento absurdo do número de mortes de mulheres que ficarão desassistidas e entendemos que é a PEC da morte mesmo é um absurdo e estamos aqui para dizer não não a PEC 55, não a violência contra a mulher Música O número de mortes de mulheres brancas até diminuiu nesse país mas o número de mulheres negras aumentou muito nos últimos anos nós não aceitaremos isso a gente veio aqui para dar um basta a gente veio mostrar para o povo de Brasília, para o Brasil que a gente não aceita, que as mulheres estão mobilizadas e a gente não aceita tanto machismo e tanta violência porque todas as mulheres hoje já vivem numa situação de descaso do Estado e a gente acredita que a PEC vai prejudicar ainda mais as mulheres que são atendidas pelas políticas públicas a gente sabe que existe uma feminização da pobreza no Brasil e essas políticas, com essa redução do orçamento para as PECs elas vão atingir diretamente as mulheres principalmente as mulheres que são mães solteiras as mulheres que são trabalhadoras as mulheres que estão na periferia então nós estamos aqui para repudiar a PEC e para dizer todos os dias fora temer Fora TV! Fora TV!